Como o caminho pra eu parar de consumir isso, se eu tenho um caso de adição, de compulsão, vício? Sim. Primeira coisa, é como a gente falou, eu não bebo água pra lidar com a minha dor, né? Então assim, se eu uso da pornografia pra lidar com as minhas questões, eu preciso aprender a lidar com as minhas questões de uma outra forma. Então, na pornografia, principalmente, existe um ponto que é o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. Então, sempre que eu me sinto rejeitado, eu vou lá e uso pornografia. Sempre que eu me sinto rejeitado, seja por uma mulher, seja pelo colega de trabalho, seja pelo meu patrão, meu chefe, se alguma situação me causou rejeição, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu parente, né? Eu vou lá e uso pornografia por conta disso. Então, eu preciso fazer um processo de aprender novas habilidades, novas estratégias pra aprender a lidar com as situações da vida adulta. Então, eu vou precisar ir amadurecendo afetivamente. Pra algumas pessoas, a terapia vai ser fundamental. Quer dizer, ela vai precisar fazer um processo de ter que se haver com as situações da vida, e que nem sempre são, né, um cinza em cor de rosa. Quer dizer, a vida nem sempre é um céu pintado de vermelho e rosa, coisa linda, maravilhosa, e que tudo vai acontecer de acordo com como eu quero. Quer dizer, eu vou precisar saber que, na maior parte das vezes, essas coisas não acontecem como eu quero. Por exemplo, eu tava vindo pra cá, eu queria chegar no horário certinho, mas eu olhei e falei, caramba, São Paulo tá cheio de trânsito, eu vou atrasar 50 minutos, 40 minutos. As coisas não são como eu quero. E esse é um processo humano de amadurecimento que, uma hora ou outra, a gente vai ter que aprender. Existem várias estratégias, né, pra gente conseguir diminuir. Essa é uma delas. A outra delas é, por exemplo, se você vive num ambiente, numa casa, numa família, ou num relacionamento muito instável, isso é negativo. Isso é problemático pra você que tem um problema com pornografia. Se você vive numa casa com muita briga, com muita discussão, com muita treta, com muito nha-nha-nha, que você não tem muita paz naquele lugar, isso vai ser um problema. Um lugar com muita instabilidade emocional, porque sempre quando o teu emocional ele fizer, isso daqui... Você recai. Você recai. E até uma outra dica, assim, que eu acho que as pessoas têm que ver também, é a questão, primeira coisa, é ver a questão fisiológica também. Eu vi que vocês, acho que já estiveram aqui com o endócrino, aquele médico endócrino famoso, pô. Endócrino? Endócrino? O Muzi? É, o Muzi. Muzi é endócrino? Você que era ortopedista? Não sei, mas tivemos com o Muzi. O Muzi, obviamente, ele sabe que, né, então assim, o pessoal tem que saber que, por exemplo, quando a gente tem um problema sério de insulina, a pessoa que tem insulina alta ou glicose alta, se ela tem a insulina alta, a pessoa, ela é uma pessoa muito irritadiça. E não é psicológico, você tá, não, não, você não tem neuro, você só precisa acertar essa tua insulina. Então assim, tudo que acontece contigo, você fica irritado, você fica estressado. Você fica, né, então, procurar um bom médico, fazer uma bateria de exames e acertar essas coisas com dieta, exercício e dormir bem, as três coisas são fundamentais. É, você falou, acho que essas três coisas são importantes, né? Exatamente. O cara, às vezes, não entende o... Pô, eu pratico jiu-jitsu. Cara, tem dia que eu volto de treino, 10 da noite, pô, ontem. Bicho, cheguei morrendo. Mano, não tinha força nem pra abrir a aba do meu computador Pornhub. Mas eu também já tava com aquele sentimento de satisfação, sabe? Se eu... Você liberou uma carga de adrenalina, liberou uma carga de endorfina, praticou um exercício, seu corpo tá num cooldown, você já tá bem só por ter praticado um exercício físico, né? Às vezes o cara não sabe o poder que isso tem, né? Não sabe. Então... E aí você soma isso, né? Assim, uma falta de... Um sedentarismo muito grande, né? Não faz um jiu-jitsu, não puxa um ferro, não faz uma luta, não faz alguma coisa, né? E aí você pega o cara que come no McDonald's duas vezes por dia, ou que pede iFood todo dia, aquele iFood cheio de sódio, todo ferrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o cara que vai dormir às três da manhã, duas horas da manhã, pra acordar às sete e acha que tá tudo bem, porque o cérebro dele funciona legal cansado, ninguém aguenta, né? Então, esse back to basics, esse fazer o básico, e ordenar esse básico orgânico, ordenar o corpo, é importante. Eu costumo dizer que pra pessoa conseguir se blindar contra a pornografia, ela precisa ordenar várias áreas da vida dela. Deixar esse problema da pornografia ali, e prestar atenção em outras áreas da vida dela. Então, eu vou ordenar a minha vida física, o meu corpo, eu vou ordenar a minha vida afetiva, eu vou ordenar a minha vida intelectual, eu vou ordenar a minha vida espiritual, eu vou ordenar a minha vida social, eu vou ordenar a minha vida no trabalho. Caramba, de repente eu começo a viver bem. E quando eu começo a viver bem, eu começo a cercar a minha vida, e eu começo a, vamos dizer assim, oprimir o mal com abundância de bem, ou jogar a luz nas trevas ali. Então, assim, olha, a minha vida é tão boa que não tem muito espaço pra isso daqui, sabe? Eu já tenho, como você falou, né? Eu já tenho satisfação suficiente, né? Então, não vou precisar tanto disso aqui. Agora, que tipo de vida que eu tô levando, ou que tipo de vida que eu levo, que a pornografia, ela se torna necessária? Cara, só você pensar numa... Eu vou desenhar um cenário mental aqui agora, que pra você vai fazer muito sentido, e nos comentários você vai ver que vai ter umas... cem pessoas que vão falar, sou eu. É o cara que tá duas horas da manhã de uma terça-feira jogando LOL no computador dele. É. Às vezes o cara tá sem trabalho, às vezes o cara tá sem estudo, o cara não tem o que fazer, mas mora com os pais, tem lá o computadorzinho que o pai deles deu pra ele, e o cara tá sem perspectiva de vida, não pratica um esporte, não tem mais um grupo de amigos. É. É um cara que se sente sozinho. Esse cara daí, é o cara mais facilmente cooptado pra vício, pra maluquice, é difícil, o cara é extremamente vulnerável. É. E esse cara, ele tá deprimido aí. Ele tá deprimido e não sabe. Na psiquiatria, a gente tem uma expressão que é insight. E existem algumas doenças que a pessoa não tem insight da doença. E a depressão é uma delas. A pessoa já tá entrando num processo depressivo, mas ela ainda não tem esse insight, ela não percebeu. Caramba, eu tô deprimido. Né? E aí é a hora de procurar ajuda, não precisa ser sozinho. Né? Acho que tentar sozinho é muito difícil, né? Mas esse é o ponto. É... Como é que eu falo isso sem dar pau? Hum... Tive pessoas relacionadas a mim, de círculos muito íntimos, que vieram trocar uma ideia por causa de um vídeo que a gente gravou falando de vício em pornografia e tudo mais. E a pessoa veio comentar, falar, pô, cara, ó, vi esse vídeo que você falou, achei muito legal, me pegou bastante e tal, porque eu sofro com isso, tô há tantos anos passando por isso, quase perdi um namoro por causa disso. Só que eu não tenho quem falar. Sim. Porque com meus pais não vou falar, com fulano, com fulano, com fulano não vou falar, e com meus amigos também não, porque nunca se tornou. Então, é quase como... Por exemplo, se eu chegar aqui, falar para qualquer pessoa que está aqui com a gente, falar assim, pô, tem um problema com bebida. Acho que todo mundo meio que vai olhar e vai falar, pô, que foda, não, por quê? O que aconteceu? É uma coisa que é... Pô, eu tô viciado em cigarro. Quantos amigos vocês não têm que tentar parar de fumar e é um papo? Não tem? Pô, tô tentando parar de fumar. É um papo que é comum e... Tem aqui o cigarro eletrônico. É, e você ainda troca uma ideia. Pô, mano, normal. Tenta trocar, tenta fazer isso. Pô, eu tô viciado em videogame. Pô, o que eu faço? É de boa. É de boa. É de boa. Só que falar assim, pô, eu tô viciado em pornô. Você estigmatiza ali um jeito. Ferrou. É difícil, né? Você trocar. Tem um pessoal que faz um trabalho muito legal, que é o pessoal do Find the New Drug. Sim. Lá em Utah, né? Dos Estados Unidos. Eles fazem um trabalho desde 2009. Eles têm um Reddit muito forte, né? Tem, 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 tem. E eles têm uma frase de impacto que é muito legal. Eles fazem camisa, coisa e tal. Camiseta, coisa e tal. E eles têm uma frase que é assim, We are changing the conversation. Que seria assim, olha, nós estamos mudando a conversa, né? Então, acho que isso é difícil de fazer. Quer dizer, nós... Porque a conversa, o tema sempre foi pornografia. Pô, que isso? Isso aí, né? Isso aí é coisa que eu me faço. É normal, coisa e tal. Não, we are changing the conversation. A gente tá mudando a conversa. A gente tá mudando o papo. Isso precisa ser o papo no barbeiro. Isso precisa ser o papo no açougue. Isso precisa ser o papo no posto de gasolina. Isso precisa ser uma conversa que as pessoas consigam ter nos lugares mais inocuos em qualquer lugar. Isso precisa ser conversa de bar. É que é foda, né? Porque pornografia, apesar de muita gente consumir, não é um tema aceito. E acho que tem essa exclusão. Então, por exemplo, você... Pô, já fui fazer coisas com veículo de mídia. Você não pode citar a palavra pornografia. Sim. Em grandes veículos, em grandes canais de televisão. Pois é. Só que você pode falar bebida, você pode falar cigarro, você pode falar droga, você pode falar de todas essas coisas. Mas pornografia... Então, sabe? Tem uma coisa que você não pode nem mencionar. Agora, como é que você vai mencionar que existe uma tendência e tem pesquisas mostrando que cada vez mais homens consomem em idade mais... Mas, sabe? É quase invisível, né? Não sei quem que veio aqui... Putz, não vou lembrar. Que chamou... O visto de pornografia de uma pandemia invisível. Sim. E eu acho isso muito bom. Porque é verdade. Tipo, é um mundo que... Você se sentar com um brother seu agora e perguntar... Cara, quantos filmes pornografia você vê por semana? Provavelmente um número muito maior do que você imagina. Muito maior. Só que você não tem a menor ideia. Você tem um problema com isso. Quantos vídeos pornográficos você já viu na vida? Eu já fiz em caption, assim, não sei lá. Quantos vídeos pornográficos você já viu na vida? De 0 a 100? De 100 a 200? Mais de 1.000? Mais de 2.000? Você olha... Quantas taças de vinho você já tomou, né? Quantas latas de cerveja você já tomou, né? Você já viu mais vídeo pornográfico do que você bebeu, talvez. Né? Isso é muito louco. É muito louco. É muito louco. Mas assim, até assim, a gente não... Pra poder trabalhar no YouTube, quando a gente fala desse assunto, eu falava vídeos adultos. É, porque senão o YouTube te corta o... Corta tudo. Tudo, né? Corta tudo. É impressionante. É difícil, né? É um... Como é que você trata de uma parada que é extremamente ostracizada dentro da sociedade, né? Tipo, como é que você dá a educação sexual de qualidade se, por exemplo, dentro de próprias plataformas, o conteúdo sexual é extremamente marginalizado e corta um alcance. É difícil, né? Eu acho assim, já é de algum modo um milagre eu conseguir estar lá com 204 mil seguidores lá no Instagram falando desse assunto, porque não era pra ter chegado assim, né? É... Não sei. E eu nunca... Eu nunca... É... Burlei a palavra pornografia. Tem as pessoas que colocam o número 4 junto. Eu não. Quando eu escrevia pornografia, vai assim mesmo. E tá dando certo. É... É bizarro, assim. É bizarro. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Miguel Soriani. Se quiser assistir o episódio completo, você pode clicar aqui no lado pra ver ele. E se você tá buscando tratamento pra calvície, quero te recomendar manual. Com o cupom PODCAST.MHM você tem 40% de desconto na sua primeira compra na plataforma. Corre que o cupom é por tempo limitado. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.